Ei, Marcião! Marcião! O que foi, Somba? Dá sossego, velho. Não estamos de férias? Não é pra dormir? Que férias nada! Vamos trabalhar, velho! Isso é chato, não? Não tem problema, não. Aqui não tem terror. Aqui é um banho de boa. Pantão de mandor do banho de boa número 231. E isto é uma gravação. É, Somba! Nós estamos de férias, mas não estamos de férias. Explique isso. Isto é uma gravação, Marcião. Este PTD foi gravado há duas semanas. Com certeza, né? Nós estamos de direito a um pouco de descanso, porque, afinal de contas, 2017 foi um ano maravilhoso, mas também foi bem cansativo. E, Somba, antes de mais nada, nós temos alguma coisa para alertar, para divulgar? Estou tranquilo e sossegado, porque nosso site está completamente seguro, Marcião. Sim, sem dúvida, Sombraão. Todos os nossos cursos, que tem uma plataforma própria, quanto o nosso site, eles estão sendo monitorados 24 horas por dia, pela DM11 Segurança da Informação. Um grande abraço ao meu amigo William Alevate, que está fazendo esse trabalho para nós, para garantir que as pessoas que navegam no site humana de boa, e também pelo pessoal que faz o curso na nossa plataforma, não tenham problemas na segurança, problemas desagradáveis, né, Sombraão? Cada surpresa que vem pela internet, né, Marcio? Com certeza. O importante é nós estarmos bem assessorados, com profissionais adequados para fazer serviço para a gente. Sombra, tem seção beijinho? Opa! Temos, temos que mandar um salve para os nossos irmãos umbandistas youtubers. Um salve para o Adérito Simões, o Pai Paulo Ludogero, o Rafael PH Alves, o Renato Tchalian, e tem muitos outros aí que se dedicam também a ensinar e a desmistificar a nossa umbanda, né, Marcio? Olha, os meus amigos youtubers, pessoas que não foram citadas aqui, Galera, parabéns para todos vocês que levam informações de umbanda com todo amor, carinho, respeito e fé, que ajuda tanta gente a despertar para uma religião tão bonita como é a nossa religião, e também para levar essas pessoas a caminharem no caminho da verdade e do espírito. Tenho certeza que o Cabo Pio das Sete Encruzilhadas abençoa todo esse nosso trabalho. Para todos vocês que foram citar, Adérito, PH, Renato, Paulo Ludogero, todo mundo, gente, grande abraço do Mani Boa, axé do Mani Boa, e que Oxalá abençoe o nosso trabalho. Sobrão, então vamos, membro de férias, eu tomei assim um ritmo de tartaruga, vamos para a pergunta número 1. Há cerca de 18 anos, a entidade de minha mãe de santo revelou meus orixás, e em sã de frente, o xum de adjunto, e em anjá de ancestral. Depois de todos esses anos de umbanda e de médium praticante, resolvi confirmar através da leitura de búzios, algo que nunca eu havia feito, e agora no atual terreiro que frequento. E o que houve? Os búzios não abriram. O sacerdote me disse que isso não é comum acontecer, e me passou uma massida a sete linhas, e depois o retorno. O que você me diz disso, Márcio? Bom, primeiro que eu não sei quem foi o sacerdote que jogou, mas ele está coberto de razão. Vamos lá. Bom, primeira coisa, minha filha, se você trabalha tantos anos cultuando esses orixás de frente e adjunto, por que você agora, nessa altura do campeonato, quer jogar búzios? Quem sabe suas entidades não queiram que abra, para que não dê um conflito, não dê um choque de informações na sua cabeça. Mas, na verdade, quando isso acontece, a primeira coisa que eu pergunto para uma pessoa, quando eu vou jogar búzios e não abre, a gente joga três vezes, búzios de Oxalá não abriu, e não saiu nada claro, Então, nós temos que perguntar para a pessoa, você é batizado? Seja em qualquer religião, tá, gente? Porque o batismo realmente, ele modifica, ele favorece a abertura do búzio. Quando a pessoa não é batizada, nós recomendamos que se batize. Quando a pessoa é batizada, a gente pede para guardar uma outra oportunidade, ou sim, fazer o banho de amassi, fazer uma amassi na coroa, para que possa ser mais nítido a leitura dos búzios. E o mais importante, eu acho que em tudo isso daí, é a preparação tanto do sacerdote, quanto do filho que vai jogar. Quando vai jogar comigo, eu exijo 72 horas de preceito, e inclusive recomendo que se é casado, nem sequer durma com o cônjuge, mas isso varia de sacerdote para sacerdote. Mas está correto, faça o amassi, o amassi de sete linhas, também conhecido como amassi de Oxalá. Faça o amassi de sete linhas, ou de Oxalá, seja como, chamem isso no seu terreiro, e depois de uma semana, repete a jogada, e verifique o que vai acontecer. Eu tenho quase que a certeza de que abre, sim. Outra coisa que atrapalha muito é ansiedade. A pessoa vai jogar, ela está até tremendo, né? Ou ela está com um negócio na cabeça. Xangô, xangô, eu sou filho, xangô, 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 xangô. Daí você joga, eu estou vendo que está saindo um xangô torto, com o búzio do Oxalá fechado. Eu falo assim, filho, limpa a mente, acalme o coração, respire, descarrega os búzios, e tenta novamente. Descarrega as mãos da pessoa, e tenta novamente. Normalmente abre. Eu acho que o seu vai abrir, mas eu tenho certeza que a informação que virá para você vai ser um grande choque, e que você não está esperando por isso. Espero que você já se prepare psicologicamente para esse momento. Certo, minha filha? Porque a recomendação que eu falo é, se você já jogou, jogou uma vez, cultua há bom tempo os certos orixás, não jogue novamente. Continue com os seus orixás até o fim da sua vida. Certo, sombra? Perfeitamente. Não sei por que procurar agora, né, macho? É, está que nem o sombra, né? Foi cutucar o Márcio que estava dormindo. Vai procurar chifre na cabeça de cavalo. Então, vai, sombra! Vamos à pergunta de número 2. Estava na lavanderia da minha casa, e dentro da máquina de lavar roupa estava, junto com a roupa branca, a traseira de um bicho de quatro patas. Achei estranho. Pensei que aquelas roupas não eram roupas de santo, e aquele bicho estar lá? Saí para a cozinha, e numa fruteira de palha, vi umas frutas estranhas, pareciam goiabas pequenas, mas de casca dura. Ergue a cabeça, e vi um homem mais velho que, olhando para a fruteira, disse, você fez um pacto com o diabo, e sua mulher e filho terão nova companhia para comer. Nossa, acordei assustada, Márcio, e mentalizei, laroyeixo. Acordei estranha, pois esse sonho aconteceu num momento de sono não profundo. eu já tinha praticamente acordado quando comecei a ver essas coisas, Márcio. Saí recentemente de uma casa que mistura candomblé e umbanda, e um dos motivos da minha saída foi não conseguir aceitar o Oro e o Ege. Tenho certeza de que, se contasse esse sonho para o meu antigo pai de santo, ele diria que era o meu Exu pedindo obrigação, mas não sou mais capaz de fazer essas coisas. O que vocês acham disso? Gostariam muito da opinião sincera sua, Márcio. Bom, minha filha, vamos lá, né? Vamos tentar desfazer esses nós. Eu digo sempre o seguinte, primeiro, com o momento que você teve o sonho, que é o momento que você já acordou, mas não está completamente desperta, são os momentos que a espiritualidade mais acessa para transferir informação, para trazer revelação, para transferir intuição e conhecimento para os filhos. Eu não sei dizer se essa pessoa, essa entidade, esse ser mais velho que você viu aí no seu sonho, que ele era, se era um obsessor, se não era, mas a pergunta que eu faria se você estivesse na minha frente é, filha, você se arrepende de alguma coisa do passado? Você fez alguma coisa que não devia? Você está devendo alguma coisa para alguma entidade pesada? Se tem, eu recomendo a você que está na hora da gente resolver e reparar, seja as faltas, seja o que for, do passado. Agora essa coisa, você fez um pacto com o diabo, você fez o pacto? Se você não fez, você não tem o que temer. Se você fez alguma coisa que mesmo que distantemente possa ser alguma coisa com um pacto, com uma entidade negativa, então é hora de a gente tomar providência e pôr todos os orixás, não somente Exu, mas todos os orixás para poder ver se a gente consegue dissolver. Outra coisa que eu falo para você, se você fez, pratique a caridade, seja ela no seu dia a dia e também na forma espiritual como médium, busque um novo espaço, já que você falou que saiu do espaço que você estava, busque um novo espaço para você poder incorporar e continuar o seu trabalho. Eu acho que pode ser uma coisa mais pegada nisso aí, para você não parar de trabalhar, vá buscar o espaço, as entidades têm que trabalhar, é isso que vai garantir a sua saúde física, mental e espiritual. Isso é uma opinião minha. Márcio, eu não fiz nada. Então, é um obsessor querendo mexer com a sua cabeça. Então, o que você precisa? Você precisa se descarregar. Você pode fazer uma obrigação ao Peixu? Pode. Você fala, mas eu não faço mais. Então, filha, busque um terreiro, procure uma desobsessão em algum terreiro. É importante, porque eu acho que só com banho não vai ser possível. Haja visto que para a entidade alcançar um nível de conexão desse tipo com você, se for um obsessor, significa que ela já está em um nível muito profundo da sua mente e dificilmente você vai conseguir se libertar disso sozinha. É preciso buscar ajuda. Essa é a minha opinião. Porque quando tem um caso muito complexo, eu gosto de fazer muitas perguntas para tentar montar o quebra-cabeça. E aqui eu só estou recebendo o seu comentário, a sua pergunta e eu fico sem essa opção de fazer muitas perguntas. Mas a orientação que eu tinha que dar, já dei. O que você acha, Sombra? Eu acho que é isso mesmo. Um bom terreiro de Umbanda certamente irá ajudá-la, Márcio. Eu não sei onde ela está, às vezes pode ter dificuldade na região que ela está para encontrar um espaço de Umbanda verdadeiro. Eu sei que essas coisas, dependendo da localização, é complicada, mas é necessário. E filha, se você não achou um terreiro, procure um benzedor, uma benzedeira, um rezador, uma rezadeira, para que ele possa te ajudar, assistida também vai te auxiliar bastante nesse processo. Fé, oração e vá buscar ajuda. Tenho certeza que você vai resolver o seu problema. E Sombra, vamos para a última pergunta do PTD de Férias, aquela de número 3. Sou da Umbanda desde quando nasci. Tenho 34 anos e sou médium de passe faz uns 4 anos. Mas, há mais ou menos 2 anos em um desenvolvimento, quem se manifestou com muita força em mim, foi um cangaceiro. O único que se apresentou até o momento na casa onde sou o filho. A partir daí, ele deu o nome de Lampião. Trabalho com ele nas giras de boiadeiro e está conseguindo ajudar muita gente. Ele tem uma força enorme, uma energia bem densa, diferente das entidades de direita, mas também não é igual a de Exu nem de Pombagira. Difícil de explicar. Gostaria de saber se pode falar um pouco dessa linha do cangaço, já que é muito difícil encontrar informações sobre ela. Nem meu pai de santo consegue me ajudar muito nesse assunto porque não tem muita experiência com essa linha, Márcio. Bom, meu filho, primeiro que eu vou falar é que eu estou achando estranho o seu cangaceiro se manifestar na linha de boiadeiro. Isso me causa uma certa estranheza. Por quê? Porque normalmente os cangaceiros estão mais associados à linha de baianos. Na linha de baianos, você tem muitas entidades que se manifestam cangaceiras. E essas entidades cangaceiras estão muito ligadas ao arquétipo dessa linha de baianos. A gente comenta até inclusive no curso de teologia uma de boa que o cangaceiro nada mais é que um baiano endurecido, um baiano com mais sangue nos olhos, vamos dizer assim. Um baiano mais arretado, um baiano mais poeta. Eu não entendo por que está se manifestando na linha de boiadeiros. Um cangaceiro nada mais é que um baiano guerreiro, vamos dizer assim. Um baiano que gosta de quebrar demanda, um baiano que gosta de pegar assuntos difíceis para resolver, uma entidade que gosta de, se ela precisar ter que brigar, quebrar o pau com milhares de entidades obsessoras, ela vai trabalhar para que? Para libertar aquela pessoa. Bem o estilo do cangaceiro. O cangaceiro era uma coisa meio complicada. Se você pegar o conceito de cangaceiro no Brasil, eram grupos de rebeldes que se reuniam e faziam sua própria lei. Quem tratava eles bem tinha tudo com eles. Quem os tratava mal realmente podiam ser mortos, recebiam muitos tipos de represálias. Mas na cabeça dos cangaceiros encarnados, eles eram como se fossem libertadores do povo. Da mesma forma, o cangaceiro pode até carregar esse nome, mas a ideia dele é sempre levar libertação, força e coragem para quem precisa. Mas está muito associado à linha dos baianos e não dos boiadeiros. Da mesma forma que se vê uma entidade falando que é um pirata, ele não vai se manifestar na linha de baiano nem na linha de boiadeiro. Vai se manifestar o que? Na linha de marinheiro. Se é um pescador, na linha de marinheiro. Se é um agricultor, onde ele vai se manifestar na linha de boiadeiro? Existe um arquétipo modelo da linha e vários tipos de espíritos similares afins se manifestam naquela linha. Ok? Então assim, eu acho que quando tiver gira para baiano, se é que tem gira para baiano no seu terreiro, aí você dá a cabeça para ele e vamos ver se a força muda. Mas a força de um cangaceiro tanto quanto a de um baiano é exatamente como você falou e você está coberto de razão. Ela é uma energia bem mais densa que não chega a ser de Exu, mas ela é muito diferente da energia de um preto velho ou de um caboclo. Nisso você está coberto de razão. E assim, o nome que ele deu lampião é um nome muito comum dentro da linha de baianos ou mesmo entre os cangaceiros. Não vejo problema. Eu acho só que o que importa é a caridade que ele vai fazer. Aquilo que eu sempre falo aqui no Band Boa. É a caridade que a entidade faz e não de que linha de trabalho ela pertence e o nome que ela carrega ou a forma de trabalhar que ela utiliza. Se está fazendo bem para você e bem para todo mundo que passa com ele, liquidou. Mas são entidades sim que tem uma forma mais assintosa, mais direta, mais pau com pau para resolver a situação. E você deve se orgulhar muito de ser médium de uma entidade dessa. Certo de sombra? Perfeitamente. Perguntas cumpridas, respostas cumpridas e o PTD ficando cada vez mais longo. Nem nas férias nós temos sossego. E assim é um Band Boa. PTD de terça como o de hoje. PTD é na quinta, sábado, sempre um vídeo um pouco maior. Deixe seu like, cidadão. Não deixe de compartilhar. Deixe seu comentário aqui embaixo para interagir com o Márcio. E galera, por favor, quer pedir esse seu beijinho? Aqui, salve.com.br. Quer mandar pergunta? PTD.com.br. PTD.com.br. Hoje acabou. Quinta-feira, eu e o Channel de volta para responder as perguntas do jeitinho que você gosta. Tchau, tchau. Até lá!